O que aconteceu nas últimas horas em Itapajé e região, você fica sabendo agora, no Plantão 96. Plantão 96. Olá Clésio, olá ouvintes e internautas. O Plantão Policial em Itapajé, relacionado às últimas 24 horas, tem uma ocorrência em que um homem de 48 anos, ele foi conduzido na manhã de ontem até a delegacia de polícia civil, após ser acusado de estar fazendo como refém a própria filha, uma adolescente de 17 anos. Essa ocorrência se deu na localidade, no povoado de Sítio Desengano, na região adjacente à Soledade. Por volta das 8h30, a equipe do POG foi informada de que esse homem teria abordado a sua própria filha no momento em que ela se dirigia aqui para a sede de Itapajé, de posse com uma foice, o mesmo obrigou a adolescente a ir até a casa da mãe dela, onde a manteve refém por algum momento. Após familiares tomar conhecimento do fato, acionaram a polícia militar e uma equipe do POG se deslocou até Sítio Desengano. Logo em seguida, foi solicitado suporte aos policiais do CP Raio, pois devido às péssimas condições da estrada, não teve condições da viatura do POG subir até o local. Mário, esse é o mesmo senhor daquele caso que nós noticiamos aqui outro dia? Isso, o mesmo, viu? Inclusive, há relatos de que esse homem causa transtornos, ameaças àquele povo que mora ali em Sítio Desengano, tanto familiares como também outras pessoas. Vários boletins de ocorrência já foram feitos na delegacia em desfavor desse homem de 48 anos. Inclusive, há um termo circunstanciado de ocorrência em desfavor do mesmo. Ele chegou a ser preso? Ele foi conduzido à delegacia após a polícia chegar até Sítio Desengano e fazer a abordagem ao mesmo. Foi tomada dele a foice que ele utilizava no momento em que fazia a própria filha refém e logo em seguida, ele foi encaminhado à delegacia de polícia civil, onde foi autuado conforme o artigo 146 do Código Penal Brasileiro e devia a família ter pago uma fiança. Ele foi liberado, conforme as informações da Polícia Militar, repassadas à nossa reportagem agora pela manhã. Fato esse, pois não. Só um detalhe aqui, porque nós trouxemos naquele dia exatamente a participação, me fugiu aqui o nome do cidadão que gravou com a nossa equipe, não sei se você... Foi o Francisco. Francisco, né? E ele chegou a gravar exatamente com a nossa equipe de reportagem. A gente percebia exatamente que a tentativa dele de dar publicidade ao caso era exatamente no sentido de se encontrar uma solução. E aí, nesse caso, como voltou a se repetir, voltou a acontecer, em uma outra situação ele já havia sido detido, já teve uma situação de ter lesionado uma outra pessoa também lá na comunidade. A família pagou a fiança e, consequentemente, ele foi liberado. E aí eu reforço aqui até em nome das demais pessoas que residem lá na comunidade do Sítio Desengano, cerca de 12, 14 famílias que residem na comunidade, então que a família possa estar tomando as devidas providências. Se, de fato, ele tem aí distúrbios mentais, problemas psicológicos. Na ocasião em que eu conversei com uma das irmãs dele, ela chegou a me relatar que ele não tinha nem mesmo documentação, o único documento que ele tinha era a cestidão de nascimento, o registro. Então precisa que a família tome providências, porque põe em risco nessa situação. Você vê, ele ficou por alguns momentos com a filha como refém. Então põe em risco a segurança, a integridade física de outras pessoas da comunidade e até mesmo dele, porque vai que a população se revolta e faz alguma coisa com ele. E algo de pior aconteça. Então que a família possa tomar providências com relação a essa situação desse cidadão. Naquela ocasião, vamos continuar mantendo aqui preservada a identidade dele, por conta exatamente de haver essa possibilidade de problemas psicológicos. Então até mesmo em respeito à família. Agora a família precisa tomar providências com relação a esse tipo de situação, porque há um sentimento, uma sensação de temor, de pânico, de pavor com relação àquelas pessoas que moram lá na comunidade de sítio desengano por conta desse fato. Pois não, Mário? Pode seguir. Para concluirmos o relato desta ocorrência, a polícia militar, através de policiais do POG e também CP Raio, nos informaram que ao chegar na localidade, um tio da adolescente já havia conseguido libertá-la do local onde a mesma era feita refém pelo seu próprio pai. Em relação ao plantão policial pela região, ontem pela manhã, em Iralçuba, a Guarda Civil Municipal foi informada por moradores da Vila Joaquim de que um homem havia sido visto pulando muros de residência. Coincidentemente, foi notado o sumiço de um botijão de gás de cozinha. A Guarda Civil Municipal foi até essa comunidade, colheu o relato de populares e logo em seguida ela tomou conhecimento de que no centro de Iralçuba havia um homem vendendo um botijão de gás de cozinha. A Guarda Civil Municipal foi até o centro verificar essa informação e na ocasião tomou conhecimento de que uma pessoa que mora em Boa Vista do Caxitoré havia adquirido esse botijão que estava sendo vendido por um homem não identificado no centro da cidade de Iralçuba. A Guarda Civil Municipal foi até o povoado de Boa Vista do Gabriel e na ocasião teve acesso à pessoa que havia adquirido esse botijão de gás. O objeto foi apreendido pelos agentes da Guarda Civil Municipal e logo em seguida é levado até a sede da Secretaria da Segurança Pública Municipal de Iralçuba. O homem que havia então pulado muros de residência na Vila Joaquim não foi localizado apesar dos esforços e diligências que foram realizadas pela Guarda Civil Municipal de Iralçuba na manhã de ontem. A Guarda Civil Municipal nos informou ainda que o caso não foi levado à Delegacia de Polícia Civil. Os demais municípios da região plantam sem alteração conforme a Polícia Militar. Em municípios como Tejussuoca, General Sampaio, Apuiares, Pentecoste e Umirim. A Polícia Rodoviária Federal nos informa que o trânsito na BR-222 durante essa segunda-feira, em trechos que compreendem de Calcaia até Sobral, o tráfego de veículos foi tranquilo e nenhuma ocorrência de maior relevância foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. Outras informações você pode conferir com mais detalhes